Fala, galera! Tudo bem? Novembro tá chegando e a ansiedade tá batendo na sua porta, não é mesmo? Mas calma, calma... Nós aqui do Proenem criamos uma série de vídeos que vão deixar você mais do que preparado pro Enem. Nossa equipe fez uma pesquisa sinistra. E nós levantamos os principais temas cobrados nos últimos anos do Enem. Separamos uma lista de exercícios pra você ir além. São quase 300 questões e todas separadas por temas. Tudo é claro pra facilitar o seu aprendizado. Tá esperando o quê? Intense Vão Proenem é aqui, no Proenem! Proenem, a preparação que vai além!